Em agosto de 2013, numa atitude inédita, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aprovou o seu Código de Ética e Disciplina. O documento deve ser o guia de conduta de todos os profissionais. Ele valoriza a autonomia, a sustentabilidade, a lisura, a transparência e o interesse público. Entre seus princípios, regras e obrigações está a seguinte. 5.2.2. Arquitetos e urbanistas devem se declarar impedidos de oferecer vantagem ou incentivo material ou pecuniário a outrem, visando favorecer a indicação de eventuais futuros contratantes.